Salve, salve galera! Vamos aqui pro segundo take com a MT-09 Agora é hora de acelerar um pouquinho mais forte Vou reduzir as marchas aqui pra mim poder esticar um pouco Nossa, a embreagem dela também é muito molinha Bem tranquila mesmo O problema dessa rodovia aqui São os radares Geral fazendo Superman Olha o Tarso, gigante, metendo Superman na moto Olha o pega dos caras, mano Esses caras é louco Estão a mais de 150 por hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, velho Mano, vocês não tem noção O quanto que essa moto fica leve Passou de 180, ela fica uma pena, cara Dá a impressão que ela vai levantar a frente dela Eu não tive coragem de girar todo o acelerador Fiquei com medo, cara Fiquei com medo, cara O Rafael tá querendo falar alguma coisa ali O Rafael tá querendo falar alguma coisa ali Fui fazer um pega ali com a GSX Mas eu deveria ter colocado a quinta marcha Errei Eu vi que ele reduziu e eu não reduzi O certo é eu reduzi Pra melhorar aqui A aceleração Sair já acelerando em sexta Mas na quinta ela puxa mais Mas eu acho que na arrancada assim A GSX-S1000 não ganha não Mas puxa forte também Eu vou colocar aí a galera Peguinha de leve com a GSX-S1000 Falaram, a gente nem perdeu Eu errei, gente Errei na marcha Deveria ter colocado Pelo menos a quinta E eu fui de sexta Um erro bobo Daqui a pouco tem outro radar E cara, falar pra você Dá medo Você começa a puxar com a MT-09 A frente dela fica Assim, muito, muito leve Você fica com a sensação Que ela vai levantar, cara E eu não torci o cabo Eu estiquei Mas não tudo que ela tem Confesso pra vocês Que eu tô com medo, galera Não tô acostumado com a moto É a primeira vez que eu ando nela Tô levando porra Até de twister De ninja Eu acho que tem outro radar Aqui perto E depois vou chamar a 1000 de novo Pra nós dar outra arrancada Arrancada não Mas uma acelerada, né A arrancada tinha que ser do zero Aí não tem pra MT-09 O cara saber tocar Não tem E o cara tem que ser bom também Em dosar a aceleração Porque senão ele levanta a moto Não tem